O Brasil está cheio de bons exemplos. Vamos citar aqui o caso de Sobral, no Ceará. Na área da educação, muitos exemplos estão sendo aplicados no Brasil, mas não estão sendo copiados por outros municípios, e isso faz com que os bons exemplos que têm ganhos efetivos na área da educação não sejam implementados em outros. Acredito que boas práticas devam ser, sim, replicadas, claro. Você tem que se apropriar, saber como foi feito, estudar e ver a viabilidade de como isso pode ser implementado no município. O Brasil está cheio de bons exemplos. Vamos citar aqui o caso de Sobral, no Ceará, e também Cocal dos Alves, no estado do Piauí. Para mim, esses dois exemplos mostram que a educação de qualidade é possível, desde que haja investimento, comprometimento de uma equipe, porque não se faz educação sozinho, um professor não faz uma revolução sozinho, ele precisa ter o apoio de gestões, ele precisa ter o apoio da gestão escolar, da gestão da educação, da prefeitura, ele precisa ter o apoio de vários órgãos, da Câmara Municipal, ele precisa ter esse aparato para que ele tenha a segurança do que ele está ministrando dentro da sala de aula, vai se refletir, sim, na melhoria dos índices educacionais. Legenda Adriana Zanotto